Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas, tá? E hoje eu trago pra vocês um mangá que eu já recomendei aqui, na verdade eu recomendei antes de ser publicado, e eu inclusive disse que eu tava na dúvida se eu ia comprar ou não, compro ou não compro, compro ou não compro, comprei ou... e veio o seguinte, Vagabond Vol. 1, acabou que eu não resisti, né? É a terceira vez que eu compro Vagabond? Sim, terceira vez, mas eu nunca comprei todos, nunca comprei a coleção completa, então acho que agora vai, tá? Vagabond já foi publicado no Brasil pela extinta editora Conrad, no início dos anos 2000, num formatinho meio tanco, que tinha mais ou menos 100 páginas, com um papel razoável, com uma capazinha meio mais ou menos, e se estendeu por algumas edições, eu não sei exatamente quantas, que também não vem ao caso, eu lembro de comprar algumas, que eu fiquei maravilhado com a arte, era uma coisa nova, a gente tava acostumado a ler só mangás, Samurai X, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Cavaleiros e tudo mais, surgiu um mangá com uma arte totalmente diferente, bem legal. Passado alguns anos, a própria editora Conrad lançou uma versão de luxo, que inclusive eu comprei também, eu comprei porque eu consegui a coleção quase toda, numa feira de guifros aqui no Rio de Janeiro, e eu paguei um preço muito merreco, se eu não me engano foi 5 reais em cada uma, e eu comprei quase todas as edições que eles tinham lançado, que no caso eram 16 edições de luxo, que equivaliam a um tanco, equivaliam a uma versão japonesa, com 200 e poucas páginas, aí eu comprei essa de tal, mas ficaram uns buracos na coleção, e ela não concluiu, tudo mais, acabei desanimando, comprei e ficou largado, infelizmente. E aí a Panini diz que vai relançar, aí eu pensei, pô, será que eu compro só os buracos e depois continua sério, não, tá tão bonita a edição da Panini, vamos fazer um negócio bonito, vamos fazer a coleção da Panini, e comprei, tá, comprei, Vagamonte Volume 1, tá custando caríssimos 17,90, é, mas porque tem um material gráfico, um acabamento muito bom, tá, ele tem uma capa cartonada, de um material bem legal, com as duas partes internas, ó, com acabamento também, tá, com acabamento, a gente tem 200 e pouquinhas páginas de quadrinho, passa de 200, tá, tem um bom número de páginas mesmo, a gente tem uma capa, que além de eu ter falado que é um material cartonado, né, um material bonito, que tem uma imagem diferente na frente e atrás, que antigamente os mangás, não sei se vocês são dessa época, os mangás tinham o mesmo desenho dos dois lados, e era bem tosco, mas dessa vez, com o estilo de leitura oriental sendo mantido direitinho, com a capa mesmo no sentido oriental, e a contracapa tem só um desenhinho, e é onde eles botaram agora o código de barra direitinho, a gente tem até um efeito aqui também na letra, vocês estão conseguindo ver, invernizado, bem bonito, também esse efeito se repete atrás e na lateral da revista, e a lateral, pelo visto, vai ser uma coisa bem bonita, então uma edição muito boa, com um papel interno bom também, com uma impressão maravilhosa, e com algumas páginas internas, as primeiras páginas internas coloridas, tá, Ah Rodrigo, tem todas as páginas internas coloridas? Não, primeiro que o mangá é em preto e branco, né, se você nunca ganhou um mangá, se prepare que o mangá é em preto e branco, geralmente, algumas páginas do mangá, são coloridas no Japão, aqui no Brasil, não é sempre que a gente tem essas páginas coloridas, no Japão, houve uma versão desse mangá, que trazia algumas páginas coloridas pelo meio da revista também, mas aqui no Brasil não foi adotado esse modelo, foi copiado um modelo interessante, luxuoso, bonito, pelo que a Panini falou, do Japão, que só tem essas primeiras páginas coloridas mesmo, nada que interfira, até porque quem é em mangá está acostumado, eu acho, às vezes, choradeira demais, esse negócio da capa colorida, lógico que é legal, tá, mas não é nada que seja fundamental e imprescindível, só para aumentar R$2,00 para a página ser colorida, particularmente, eu prefiro que nem seja, tá, mas isso é questão de opinião, minha opinião eu acho que não precisa, mas, tudo bem, tem as páginas coloridas e tudo mais, então, graficamente, material sensacional, esse material está sendo publicado no Japão desde 97 ou 98, tá, e a gente ainda não tem a conclusão dele 20 anos depois, então esse mangá continua sendo publicado, e atualmente, no Japão, ele se encontra mais ou menos no número 40, vai ter 40 desses aqui, então a gente tem aí uns 4 anos, pelo menos, comprando isso aqui, para quem quiser se meter nessa coleção. Mas, o que que tem aqui dentro? Bom, eu já expliquei aqui no outro vídeo que eu fiz, que eu recomendei que comprasse o One Punch Man e o Vagabond, o One Punch Man, inclusive, eu já fiz um review da primeira edição, e aqui a gente tem o seguinte, a proposta é, existe um lendário espadachim japonês chamado Musashi, Miyamoto Musashi, lendário mesmo, é um cara que se conta, ele é considerado o maior de todos, ele é um herói japonês, num período complicado do Japão, e ele é um cara que é tão, tão idolatrado, porque além de ter sido considerado um espadachim invencível, ele foi um espadachim autodidata, ele é um cara que aprendeu sozinho, e ele era realmente implacável, ele fazia o que ele queria mesmo, ninguém conseguia derrotar o cara, mas não que ele fosse um vilão, não, tá? Ele não é isso. O Musashi, além de ser uma renda, ele se tornou muito famoso depois que um cara escreveu um livro sobre o Musashi, eu deveria pegar o livro que está aqui na prateleira, mas eu não vou pegar, que vai me dar trabalho, eu deveria ter pego antes, mas eu já mostrei o livro no outro programa que eu fiz, se você quiser dar uma olhada no autor do livro e tudo mais, é um livro antigo do Japão, não antigo de 200 anos, não, mas é um livro do século passado do Japão, e é um livro muito bom, e é um livro que realmente tornou o Musashi uma renda, esse livro ajudou a alavancar a renda do Musashi. É uma novela de 2 mil páginas, é um romance de 2 mil páginas, sensacional, eu recomendo muito a leitura do livro, espetacular, que mostra bem o estilo de narrativa que a gente encontra em mangás, dele tem um caso amoroso, e aí ele vai para um lugar, e aí ela tenta encontrar, e aí por um segundo eles se desencontram, e aí ele vai para outro, aquelas idas e vindas que tem em alguns mangazinhos japoneses, a gente encontra bem isso, aquela ideia dele desafiar o líder de algum lugar, de algum Dojo, e tal, uma leitura muito boa, um livro muito bom. Ele já foi publicado no Brasil nessa versão de dois livros que eu tenho, que talvez se encontre em algum sebo, e mais recentemente ele foi publicado numa versão em três livros, que acho que é a versão original do Japão, é uma versão muito bonita, com as gravuras orientais na capa, então recomendo bastante. Então, o autor disso aqui, o Takeriko Inoue, o que ele fez? Ele resolveu pegar essa obra do Musashi, e tentar fazer uma versão mangá, não literal, lógico, mas usando elementos do personagem criado, criado não, do personagem que se tornou um mito, uma lenda nesse livro, e lógico, incorporar elementos dele, e escrever isso aqui, tá? Então a gente tem aqui a história meio que baseada no livro, e meio que por conta própria dele, desse samurai, que vai contar o crescimento desse samurai, desde ele sendo jovem, iniciando a ideia dele de se tornar samurai, não, espadachim mesmo, eu prefiro espadachim, de ele se tornar um cara errante pelo Japão, arrumando confusão, tá? E cara, que mangá legal. Primeiro que não é um mangázinho bobo de luta, não que eu não goste, tá? Eu gosto, eu compro One Piece, Bleach, eu compro os mangázinhos desses de adolescente, sim, mas esse é um mangá sério pra adulto, com uma temática mais séria mesmo, o mangá, a primeira edição, é bem legal e te mostra bem o quão brutal ele é durante as lutas, e o quão implacável ele é, é um mangá que além de ter uma arte estupidamente sensacional, uma das artes mais bonitas que eu já vi em mangá até hoje, é realmente espetacular, tá? É maravilhoso, você fica louco com a arte do quadrinho. É um mangá, cara, que tem um... Além dele ter uma história que flui bem com esse personagem, que nessa primeira edição, ele acabou de sair de uma guerra, e ele tá ali meio, porra, eu não quero voltar pra vila onde eu nasci, eu acho que eu quero fazer uma outra coisa da vida, e ele acaba se metendo numa confusão, não é a palavra melhor, ele se mete numa confusão ali e tudo mais, com os soldados e com uma gangue, e a forma como isso acontece é bem legal. É um mangá que tem censura de 18 anos, ele tem sexo, ele tem violência explícita, e uma violência, cara, que deixa assim, que o Bill no chinelo na hora de espada Shin, de briga de espada mesmo, tem umas sequências de luta, você vê que ele é realmente um cara invencível, ele é o cara, os caras vêem um grupo de pessoas pra cima dele, ele luta de forma, mesmo que ele esteja com uma espada de madeira, ele dá cabo de todo mundo. Então é um mangá que vai ter bastante, cara, essa questão dele tentar se desenvolver, mesmo que autodidata, como um grande espadachim, percorrendo o Japão de forma errante, e vai ter essa questão amorosa, que vai estar envolvida aqui também, e vai ter esses confrontos e tudo mais. Tudo isso já é um pouco pincelado nessa primeira edição. Você vai ter já nessa primeira edição, algumas cenas de luta bem legais, você vai ter a introdução desse personagem, como eu falei, ele ainda é muito jovem, resolvendo o que ele vai fazer, e começando a trama, a trama ainda tá bem início, então não dá pra desenrolar muito, desenvolver muito aqui no diálogo com relação à trama, mas realmente você vai se divertir, cara. Você tá procurando um mangá sério, e pra começar a ler mangá que nunca leu, isso aqui é uma excelente pedida, talvez a melhor pedida pra você começar a ler nesse momento, porque acho que não tem muitos mangás em fase inicial atualmente, vão sair alguns muito bons daqui pra frente, pros próximos meses, mas esse é um mangá que tá no número 1 agora na banca, saiu o 2 agora, com um acabamento gráfico maravilhoso, e realmente uma coisa que você vai se divertir, você vai gostar mesmo, porque a tendência é esse personagem evoluir de uma forma bem legal, e como eu falei, a primeira edição, já pra te mostrar pra que o Musashi veio. Então, recomendo muito a compra de Vagabonds, o mangá aí, é só aquilo que eu te falei, você tem que estar preparado por uns 4 anos se dedicando a esse mangá aqui. Mas você não vai se arrepender não, cara. Em via das dúvidas, compra a primeira edição, que é aquilo que eu falo, eu posso aqui dizer que o mangá é maravilhoso, e você achar que é uma bosta, e vice-versa. Então você tira aqui como base o que eu falei, mais ou menos, você acha que vale a pena dar uma chance ou não, dê uma chance, eu geralmente faço isso, eu compro o mangá quando eu acho que parece interessante, eu compro o mangá, o volume 1, leio e dou o meu parecer. Ou ele é, porra, show, e eu vou tentar engrenar nele. Se eu achar que eu tô na dúvida, eu compro o 2 e o 3. Lógico, depende de quantas, se forem só 3, não adianta nada essa teoria. Mas é um mangá longevo, um mangá que eu sei que vai passar o número 10, vai chegar no 10, 15, 20. Eu compro até a terceira edição, e vejo se aquilo engrena, se aquilo vai pra algum lugar. Se eu achar que realmente não vai pra lugar nenhum, eu abandono mesmo a coleção. Se não, eu sigo. Então, é um mangá que eu acho que vale tu pelo menos se arriscar. Lógico que dentro das condições aí de tudo, tá? Mas aí fica contigo. Então, Vagabond Compre, R$17,90, tá na banca já, inclusive o volume 2. Também tem pelos sites, que aí você pode conseguir por um valor mais barato, ainda mais se eu conseguir meter no meio de umas coisas e pegar um frete grátis. Então, recomendo muito que você compre e leia Vagabond. E fica de olho que vai sair outros mangás interessantes aí. Temos Akira, Fullmetal Alchemist. São mangás bem legais, que tem uma... Não vou dizer ficção científica. O Akira é ficção científica, mas Fullmetal... É, talvez. E se você gostar de Vagabond, cara, tem um outro mangá que você talvez tenha ouvido falar, que também já teve várias versões aqui no Brasil, chamado Lobo Sagitário, que a Panini acabou de confirmar que vai lançar no mesmo molde disso aqui. E o Lobo Sagitário, eu não tenho absolutamente nada e esse é o momento de eu ter. Então, assim que sair também, eu dou um recado aqui, aviso e faço review e continue acompanhando aí o canal. Espero que você tenha curtido, espero que tenha sido útil. E como eu falei, se inscreva aí no canal, dá uma curtida aí no vídeo. Se tiver qualquer dúvida ou comentário, sugestão, elogio, crítica, bota aí também eu respondo o máximo de coisas, eu respondo tudo, na verdade. Mas no menor tempo possível, só isso. Eu aqui, Rodrigo, com Crise nas Infinitas Barbas. Será que eu ponho um nome diferente para um programa quando eu fizer review de mangá? Vou pensar nisso. Quando eu fizer review de mangá, talvez eu crie um nome diferente. Vou pensar. Então, até o próximo Crise nas Infinitas Barbas ou qualquer outro programa aqui do Pelas Barbas Jotinho. Um abraço.